A noite de quarta-feira foi diferente do que os torcedores do Velo Clube estão acostumados a ter no Benitão. O aniversário do estádio e os 102 anos do Rubro Verde foram celebrados com música e surpresas para quem esteve por lá. A gente está até emocionado. Na verdade, o meu pai viu essa banda muitos anos atrás, meu pai adorava bandas. E para nós é uma satisfação enorme comemorar os 40 anos do Benitão, 102 anos do Velo Clube e essa festa caiu no meu colo. Com repertório refinado, a banda mostrou ao público o porquê é diferenciada e tem destaque no Brasil e no mundo. Recentemente já conseguimos colocar no nosso repertório um sambazinho, a gente tem um forró, a gente tem uma musiquinha, um holodum, a gente tem as marchas, a gente tem músicas escocesas junto, então a gente tem um repertório bastante variado. Ele calhou com o aniversário do Velo, de eles estarem passando por aqui, então nada mais justo, 102 anos do Velo, não é brincadeira. Dentro do campo, 130 componentes fazendo parte da apresentação, evoluções perfeitas, sincronia de movimentos e um repertório que dosa os clássicos militares, músicas brasileiras e internacionais mostram a identidade dessa banda. Ano passado, ela participou do festival de bandas militares em Andiburgo, na Escócia. É um festival internacional que apenas as grandes bandas são convidadas, ou seja, houve um convite para que nossa banda do Brasil fosse representar aqui a América Latina. Uma noite que celebrou o civismo e a importância da marinha brasileira. O grande objetivo, digamos assim, é emocionar o público, é trazer à sociedade assim, digamos, um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa disciplina, é resgatar o nosso civismo, fazer com que essa criançada aqui, que hoje em dia procura, tem dúvida, às vezes, de uma linha na vida dela a seguir, nós queremos deixar aqui mais uma opção, nós queremos deixar aqui o nosso apoio, queremos deixar aqui o nosso carinho e contar com que essas crianças no futuro sejam conosco aqui. Para quem esteve no estádio, a nova apresentação da banda mereceu ser muito aplaudida. É uma forma de divulgar o patriotismo, o civismo, que hoje em dia essa nação está precisando. Valeu a pena ter vindo aqui hoje? Muito, muito. Viemos nós e a família toda. Bonito, maravilhoso. Acho que valeu a pena. Rio Claro merece. A comemoração do Velo Clube está de parabéns. Foi ótimo.